Bom, nós estamos aqui com o soldado Likoski, né, pra falar de uma ocorrência da tarde desta quarta-feira. É uma ocorrência que começou na manhã com uma agressão a uma mulher, né, do ex-marido, acabou agredindo a mulher. E agora à tarde ele teria atacado fogo, um incêndio criminoso que aconteceu no bairro Cardoso, né, e nós vamos acompanhar os detalhes a partir de agora. O homem de 33 anos estava foragido do estado do Rio Grande do Sul há um ano. Soldado Likoski, o que pode ser repassado de informação? Boa tarde. Então, boa tarde, Daniel. Boa tarde, ouvintes. A ocorrência, ela já começou de manhã, quando um ex-marido, não aceitando o fim do relacionamento, foi até o bairro Cardoso, na casa de sua ex, onde teve uma discussão e ele agrediu ela fisicamente, mandando ela para o hospital, onde ela precisou fazer primeiro socorro. Ele saiu do local, não foi localizado. Não contente com toda a situação, ele voltou na parte da tarde, quando a casa estava vazia, que a mulher estava no hospital. É uma casa geminada, com várias casas ao lado. Ele adentrou o muro da casa e começou um incêndio de forma criminosa, tacando fogo dentro da casa, correndo o risco de pegar fogo em várias residências, com várias crianças e vários moradores ali. Imediato, o Corpo de Bombeiros de Zlocota Local fez um trabalho de excelência, contendo as chamas, evitando o mal pior. E os próprios populares informaram que ele havia se evadido a pé, sentido ribanceira, para se esconder em um apartamento de um amigo, lá no residencial Ecoville. As viaturas aqui do município de posse dessas informações deslocaram até o residencial, onde logramos êxito em abordar ele em um apartamento. De primeiro momento, ele negou os fatos, que tinha atacado fogo, mas após as testemunhas confirmarem que era realmente ele com as vestes dele, ele admitiu o fato que agrediu a ex-mulher de manhã e teria atacado fogo como vingança. Então, nesse momento, vai ser deslocado até a delegacia de Brusque, para lavrar o flagrante delito, junto com a vítima, e dar uma pronta resposta para a sociedade.